Oi gente, meu nome é Luiz e estou usando essas coisas para fazer o sanduíche. Mãe e pai estão aqui e todo aqui, esse é o prato com Doriana. Aqui tem que ser esse que pode ser nosso aqui e esse com Doriana. Mais pães, mais pães. Tem que ser mais pães. Lá, mostra para ele, pai. Esse aqui, meu pai está aqui. Isso. Ok, e agora tudo que você queria é esse não cabe, mas que tal caber assim? Esse lado, igual esse lado, ó. Muito bem. Agora, aqui, vocês precisam de pães depois, porque nós vamos usar tomates, queijos, Doriana, Orégano, pesado e muito mais. Ok?